Ela vem pro baile e faz geral babar O camarote para só pra ver ela passar Ela vem pro baile e faz geral babar O camarote para só pra ver ela passar Deixa ela dançar, deixa ela se subir Deixa ela ir no chão que o vestidinho vai subir Deixa ela dançar, deixa ela se subir Deixa ela ir no chão que o vestidinho vai subir Ela se amarra em bebê xangom Ela só gasta beijo por tição Só vive no clima dessa nação Chama suas amigas pra sair Ela só pensa em se divertir Quando chegar o final de semana Ela não tem hora pra chegar Deixa a gata descer, deixa a gata subir Oi, deixa a gata se acabar Deixa a gata descer, deixa a gata subir Oi, deixa a gata se acabar Fala bem pro baile e faz geral babar O camarote para só pra ver ela passar Deixa ela dançar Deixa ela se subir Deixa ela ir no chão que o vestidinho vai subir Subir, deixa ela dançar Deixa ela se subir Deixa ela ir no chão que o vestidinho vai subir Deixa ela dançar Deixa ela se subir Deixa ela ir no chão que o vestidinho vai subir Ela vem pro baile e faz geral babar Ela vem pro baile e faz geral babar O camarote para só pra ver ela passar Ela vem pro baile e faz geral babar O camarote para só pra ver ela passar Ela vem pro baile e faz geral babar O camarote para só pra ver ela passar Ela vem pro baile e faz geral babar O camarote para só pra ver ela passar Ela vem pro baile e faz geral babar Ela vem pro baile e faz geral babar Ela vem pro baile e faz geral babar